Palavras são lançadas como cedas pra tentar me destruir e me derrotar Mas ele é claro que pra garganta, uma contra mim prevalecerá Eu fecho os meus olhos e imagino as palavras de Jesus a me ensinar Deslando, filho, eu ensino o mundo e você termina o seu ar Daí eu me levanto e elega a minha voz com autoridade do Senhor Fugindo da aparência do mal e vendo o nosso do seu amor Eu sou brilhado Eu sou marcador Não há outro caso do que a dor em mim Por isso eu quero mais fácil Eu não sou Eu sou perfeito, mas aquele é Perfeito a vida em mim Eu não sou perfeito, mas aquele é Perfeito a vida em mim Palavras são lançadas como cedas pra tentar me destruir e me derrotar Mas ele é claro que pra garganta, uma contra mim prevalecerá Eu fecho os meus olhos e imagino as palavras de Jesus a me ensinar Deslando, filho, eu ensino o mundo e você termina o seu ar Daí eu me levanto e elega a minha voz com autoridade do Senhor Fugindo da aparência do Senhor Eu sou brilhado 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 Mas aquele que é Vitante a vida em mim Eu não sou Eu sou brilhado Mas aquele é Perfeito a vida em mim Usou brilhado Outra E a nuvem Você teña Eu sou brilhado Eu sou brilhado Eu sou brilhado Eu sou brilhado Para essa Se inscreva no canal.